Eu vou sintetizá-las da seguinte forma. As medicinas chamadas complementares, elas têm a sua validade, para além de um caráter preventivo, é possível tratar quadros patológicos graves, como câncer, como AIDS, como diabetes, essas coisas, através do Ayurveda? Resposta é sim. O Ayurveda tem a descrição já há mais de dois mil anos, de coisas que hoje em dia a gente chama próximo à tâncer, coisas que hoje em dia a gente chama próximo à AIDS. Não com a mesma tecnologia, mas os quadros de sintomas estão próximos. E os quadros de tratamento quando são aplicados, como a gente chamou hoje em dia com esses nomes contemporâneos, funcionam. Então eu vou falar um pouco sobre como é que é o processo clínico de tratamento de quadros graves patológicos. O Ayurveda tem um conceito que é a intoxicação metabólica. Toda doença acontece, sem exceção, a partir de um processo de má digestão que gera intoxicação metabólica. Essa intoxicação metabólica perverte o funcionamento fisiológico saudável de Vatopitikafa. Vatopitikafa fogem do sistema digestivo no sentido que é o lugar onde eles devem atuar prioritariamente, passam a circular pelo nosso sangue, pelo nosso plágio e começam a atacar nas estruturas fisiológicas. Então, por exemplo, só para dar um exemplo nisso, no caso de desequilíbrio de café, porque a pessoa está comendo muito doce, está muito sedentária, etc. Pode ir para a pessoa ficar obesa, atacando um tecido mais adipulso, ou pode ir para a pessoa ficar mais com diabetes, ou pode ficar mais com vários desequilíbrios dentro de um tipo energético. Então, quando esses estágios chegam ao que eu falei antes, que é o quinto nível do desequilíbrio fisiopatológico, a recomendação que você vai encontrar em 90% dos casos do Ayurveda vai fazer um processo de desintoxicação, onde vai ter procedimentos, que é todo um capítulo à parte, chamado Anticago, onde a pessoa vai se internar. Ela vai ficar algo em torno de 15 a 50 dias num processo de preparação do corpo dela para dissolver essa toxina metabólica, mobilizar ela de volta para o sistema gasto e ejitar ela violentamente para fora do corpo, ou através de um voto terapêutico, ou através de uma diarreia terapêutica, ou através de procedimentos de enema, que o Ayurveda é muito forte no tratamento de doenças através dos enemas. E aí a ideia é que depois disso, o corpo vai estar permeável a ser, digamos, impressionado, a ser marcado por medicinas. Então, a Ayurveda, antes de medicar a pessoa, ela limpa a estrutura metabólica para que a medicina possa entrar. Então, todo esse muito corduroso e muito bloqueador que impede que os mecanismos agentes das drogas, das medicinas, consigam entrar onde ela conseguiu entrar, Ayurveda fala, não adianta ficar botando ervas em cima da pessoa enquanto que o caminho não está aberto. Então, o principal objetivo do Anticago é desobstruir destruir o caminho do efeito terapêutico que as áreas difíceis não têm. Então, isso é uma forma muito sintética. Isso é uma grande, digamos assim, um grande tronco dentro do Ayurveda. E aí, depois disso, é que começam os processos terapêuticos específicos para diabetes, para AIDS, para não sei o que e tal. Porque existe essa concepção que se você dá muito para a Ayurveda, que a pessoa precisa, mas ela ainda não está, digamos assim, aberta fisiologicamente para receber. Você gasta muito dinheiro, tempo e o resultado é muito pequeno. E esse, digamos, o, entre aspas, principal problema da medicina bioquímica. Ela sabe o que vai resolver a questão, mas ela não sabe por que aquilo que vai resolver a questão não resolve muitas vezes. Porque quando resolve, é que o caminho para aquilo que vai chegar estava aberto. E quando não resolve, é que o caminho está ali, está obstruído. E ela não tem esse conceito de intoxicação metabólica. Ela não sabe o que é esse material seroso, é aderente, extremamente coeso, que evita com que as células se comuniquem. Então, a parte dos tratamentos está correndo em um nível celular. Então, se a célula está, digamos assim, coberta de uma camada de intoxicação metabólica gordurosa, aquilo dali você pode estar com o principal remédio que for, que a célula não interage com ela. Isso vocês entendem, mas eu não entendi como é que eu vou comer para você. Então, a principal resposta da Ayurveda a processos de desequilíbrio fisiopatológico graves são, primeiro, antes de tudo, limpar essas obstruções em um nível muito celular, para que a gente possa fazer com que as ervas, os princípios terapêuticos, esses princípios terapêuticos que a Ayurveda pode ser tanto uma prática de respiração, pode ser uma prática de meditação. Tem formas mais iólicas de terapia. Não é de uma forma mais bioquímica, para lhe falar isso como das ervas e etc. E aí tem muito esse conceito de uso de óleos medicados. Existe o conceito de... Bom, aí tem todo o capítulo, que é o capítulo do Pantiacalama, que eu acho que não cabe que abrir ele de uma maneira, porque ele é tipo umas fáceis, duas horas de conversa, sem que isso... Mas é para a massagem também? A parte da massoterapia, ele está muito relacionado a esses processos, principalmente na Índia. No nosso lênero é muito mais de uma forma relaxante. Mas, assim, a ideia é que essa biotoxina, ela é lipossolúvel, e ela só desgruda quando você esquenta, passa óleo, esfrega, esquenta, passa óleo, esfrega, esquenta, passa óleo, esfrega, esquenta, passa óleo, esfrega, junta tudo no sistema gás seco. Quase pela forma. Ou bonita, ou diarreia. Não é vapor, é diarreia. Diarreia. Ou programas de enemas, e também através do nariz. Choro. Choro nem tanto, mas só detém, mas é mais através de pulgações, através do nariz também. Ok? Alguma pergunta? Tem uma coisa que sempre falam assim, ah, mas o Ayurveda é vegetariano, precisa ser vegetariano para seguir o Ayurveda? Não. O Ayurveda é clássico. Ele entende que qualquer coisa que possa ser bem metaforizada pelo corpo, pode ser saudável. A questão é que, como o nosso intestino ou o nosso intestino do agrado, desculpa, é muito longo, a gente conseguir metabolizar uma quantidade grande de carne, ou seja, bem mais do que a gente está acostumado a, ou em torno de 40 gramas por dia, já é muito. Todo dia. nosso sistema digestivo, ele é muito mais próximo ao sistema digestivo herbívoro do que carnívoro. Isso é uma coisa anatômica, não precisa entrar em muitos processos filosóficos sobre isso. Mas o nosso sistema digestivo, para o Ayurveda, esse é um outro aspecto, ele não é prioritariamente herbívoro, no sentido absoluto da coisa. Não pelo aspecto da proteína animal, mas pelo aspecto da gordura animal. Então, o Ayurveda entende que você pode ter óleo de corpo, você pode ter, que é sempre a questão da conversa com o veganismo, etc. Mas para o Ayurveda, o mel é um elixir da longevidade fantástica, a gui, que é aquela manteiga de caridade, tudo isso você vai produzir de uma maneira saudável, humanizada, etc. Mas para o Ayurveda, não adianta nada você estar comendo alface, aquilo é feito industrialmente, cheio de agropóxicos, etc. O Ayurveda, ele tem uma simpatia grande por uma alimentação não violenta, mas ele entende que, clinicamente, como medicina, muitas vezes vai dar sopa de carne para a pessoa mesmo, porque ela está com a inociação, etc. Então, assim, muitos dos processos terapêuticos envolvem o uso de medicinas com origem animal, vegetal e mineral e também de produtos, de metais pesados. A Índia tem uma grande parte do Ayurveda que se chama Arasachástra, que é a parte do mercurio, chumbo, um monte de outras coisas que é o que eu chamo de quimioterapia que é o Ayurveda. Então, assim, o Ayurveda não tem nem preconceito com chumbo, para colocar de uma maneira mais ampla, mas aquilo tem que ser sempre devidamente processado pelo nosso sistema metabolizado adequadamente. Para o Ayurveda, faz mais mal, mal fácil, mal digerida, porque o medicamento tem uma quantidade grande metabolizada, mas que foi digerido através de procedimentos externos, para que aquilo seja tóxico para a gente. Essa é a primeira pergunta sobre, digamos assim, consumo de carne e o Ayurveda. A segunda pergunta é sobre sexualidade. Então, existe, dependendo da versão que você pega, uma versão que vai ser mais contrária à sexualidade no sentido abrangente, moderno, e uma outra versão que vai ser mais favorável. basicamente, o Ayurveda entende que o tecido é improdutivo, semi, ele envolve um gasto energético muito grande para ser produzido. Então, botando de uma maneira assim mais fula, etc. repara só porque você tem que fazer isso sete vezes por semana, porque apareceu uma pesquisa dizendo que isso é o ideal, no perspectivo do Ayurveda isso não é saudável. No perspectivo do Ayurveda você tem que ter relações sexuais para, digamos, continuar a existência da vida, não que você só possa ter a relação sexual no momento que vai ser... Isso tem um desconeço, inversões que são mais de um lado para o outro e tal, mas a ideia é que o tecido sexual é um tecido muito primoroso e ele é a base da nossa capacidade imunológica. Se você usa ele num ritmo adequado, ele enche, você gasta, ele enche, você gasta, ele enche, você gasta, sem passar por uma... por um baseline que é perigoso. Agora, se você não deixa ele encher e está sempre gastando, você nunca está conseguindo formar tecido imunológico, vamos chamar dessa forma. E isso explica muitas vezes grande quantidade de infecção urinária e problemas de DST depois de carnaval, não só porque as pessoas tiveram relações sexuais com muitos parceiros, mas porque elas normalmente tiveram muita intensidade em relação sexual. Então, o Ayurveda entende que a relação sexual deve ser um canal de conexão com o divino e não um processo de busca da felicidade. porque o nosso corpo materialmente ainda tem limites para atender aos nossos sentidos. A nossa mente, seja comendo chocolate, seja sexo, seja correndo, o nosso corpo ainda tem limites físicos definidos. E a única coisa que pode, de fato, estabelecer uma relação de saúde interna e de contentamento e o que a gente chama de felicidade é através do cuidado da mente sobre a mente e aí vem a parte da meditação e ouve essas coisas. Então, sexo dentro de uma quantidade é como dava, no Ayurveda no inverno é mais, no ano é menos, tem toda uma descrição do quanto é benéfico ou do quanto não é, mas sempre tendo essa consideração que isso pode destruir o sistema fisiológico depois de um determinado ponto e normalmente ficar sem também e destruir a mente. em algum lugar. Então, tem que chegar a um ponto de equilíbrio que varia com a idade, com a constituição, onde a pessoa vive, com a clima, etc. Ok? Então, com isso eu acho que a gente tem um...